Olá! Quer saber o que aconteceu de mais importante em Lauro de Freitas esta semana? Então fique ligado porque começa agora o Minuto LFTV. Os moradores da comunidade de Lagoa dos Patos enviaram denúncias à nossa equipe a respeito do descaso da Prefeitura com saneamento básico e esgotamento sanitário no local. Lá, as pessoas convivem com esgoto a céu aberto, passando na porta de suas casas. A matéria completa você confere no nosso site, lftv.com.br. A falta de segurança no loteamento Santa Bárbara assusta os moradores locais que estão vivenciando crimes de roubo e cenas violentas. Na última semana, o homicídio fez com que a população se crancasse em casa por conta do medo. A cidade de Lauro de Freitas recebeu mais duas linhas de ônibus que começaram a circular nesta semana. As localidades beneficiadas são conjunto Brisas de Itinga, Dona Lindu, Areia Branca e Jambeiro. As linhas fazem integração com o sistema de metrô e passam de hora em hora. E a dica LFTV para o seu final de semana é assistir as reprises dos palhaços nos circos brasileiros, que acontece no Teatro Eliette Teles, em Itinga. Na apresentação, será abordada a dramaturgia atual dos palhaços. A diversão é garantida. O minuto desta semana fica por aqui, mas continue nos acompanhando pelo site ou pelas redes sociais. A nossa equipe recebe sugestões de pauta através do número de WhatsApp 9-9230-1642. Um excelente fim de semana a todos e até a próxima! Música